Música De volta só pra mandar beijo de tchau Chico Fraga já tá aqui com biscoitos Zezé Agradecemos tua presença, olha ali na câmera 3 ali, ó, manda um beijo pra quem tá em casa Compra o Boticário pra fazer essa tua mão Um beijo, Chico Um beijo pra minha esposa e outro pro Valdívia Tá, manda um beijo, então assim ó, manda um beijo Iiii